E aí, pessoal, bora lá para mais um vídeo, pessoal, e vamos começar agradecendo a mais seis novos inscritos, pessoal. A gente teve aí mais seis novos inscritos aí no final de semana. Meu muito obrigado a vocês que se inscreveram no nosso canal e também àqueles que já estavam inscritos, meu muito obrigado. Também, pessoal, um abraço grande e meu muito obrigado a todos que estão sempre nos visualizando, pessoal. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever. Entra lá, pessoal, no canal Marcos Brugneroto. Clica lá, inscreva-se e ative o sininho, pessoal, para todo dia vocês ter notificação de vídeo. Detalhezinha, pessoal, agora aqui. E a gente está indo mostrar uma linda natureza para vocês aí. A gente estava trabalhando nesse canavial aqui hoje e a gente deparou com uma linda natureza. E eu quero mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês gostem. Estamos chegando ali já, pessoal? Hoje o dia foi nubrado, chuviscou um pouco. Ontem choveu bem aqui, graças a Deus. E vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar para vocês uma linda natureza. E está aqui, pessoal, essa linda natureza que a gente vai mostrar para vocês aqui. Vamos tentar mostrar, pessoal. Está ali, pessoal, bem aqui. Vamos chegar de perto. um minutinho, pessoal. Depois a gente fala sobre o assunto. Aí, pessoal. Essa é uma linda ave, pessoal, chamada curiango. Hoje a gente estava trabalhando nesse canavial aqui, pessoal. E a gente deparou com o ninho dessa ave aqui. E eu vou mostrar para vocês os ovinhos dela aqui, pessoal. Está aqui, pessoal. É uma linda natureza. Ela já está bem choca, já. Ela está chocando esses ovos já, pessoal. Essa ave, pessoal, depois que ela põe seu último ovo, ela demora em torno de 13 dias para nascer os seus filhotes. 13 dias, pessoal. Por causa que ela, pessoal, ela bota no relento, em lugar limpo, aonde que não tem árvore, não tem sombra, não tem nada. Então, ela busca uma temperatura um pouco mais quente e por isso que esses filhotes nascem mais rápido, pessoal. Porém, pessoal, outra coisa interessante nesses filhotes, nessa raça de ave, eles botam de dois a três ovo, dois a três ovo. Se ela botar três ovo, pessoal, vai nascer dois filhotes. Se ela botar dois ovo, vai nascer um filhote. Mas já aconteceu de eu ver dois ovo e nascer dois filhotes. Então, está aí, pessoal. Hoje eu quis fazer esse vídeo. Eu ia fazer um outro tipo de vídeo hoje, mas resolvi mostrar esse vídeo mostrando o choco do curiango, pessoal. Eu estava trabalhando aqui e o carcará, pessoal, estava de olho. O carcará estava bem aqui, ó. E de olho nos ovo ali, ó. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão inscritos, que se inscreveram, que estão nos visualizando, pessoal. Até o próximo vídeo. E lembre sempre, pessoal, que domingo é dia de vídeo diferente. Ontem teve um vídeo diferente lá. Volta lá para trás, ontem, domingão, que a gente falou de uma planta medicinal, pessoal. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. E... Está aqui, pessoal. Os ovinhos do curiango. Agora a gente vai sair daqui. Para não ter perigo, né, pessoal, do carcará. Vim aqui comer esses ovos aqui. É interessante que ele bota no puro solo, pessoal. Ele não bota, ele não faz nem, não faz nada. Mas é a natureza. Pessoal, um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Falou! Fiquem com Deus. Obrigado.